No lugar de surgir um rombo aqui, chega uma rapaziada! Qual foi? Parada é aqui, ó! Vamos fazer a parada acontecer, rapaziada, vem! VOU! 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 É 47 na sua camisa, tá tranquilo, passa, olha só! Kikanef mano já chegou pra fazer um show! Meu mano, é 47 só que nem a K, só que nessa batalha a sua vida hoje acabou! Só que agora a coisa não é a carapuça, é a K47, a coisa pra tu ficar russa! Entende ou não, parceiro? Não é sem ter noção! Acaba com esses dois, meu mano, é a maior função! Não é frio, mano, é que eu tenho a sabedoria, mano! Eu faço meu freestyle porque eu sou insano! Sabe por quê, não é que porque aqui tem sabedoria na tua mente? Eu faço até uma guerra fria! VOU! VOU! VOU GASTANDO NA RIMA, ESSA MINHA MATRIX! Aí, veja, já acabou, pode voltar por MINITRIX! Vagulho é muito importante, a rima é vermelho! Sai do relógio, toma um tiro na sobrancelha! Cê vai gastar, tá tranquilo, esse é o meu medo! Mas nem só de gastação vivem em cima, mas também de conhecimento Entende o seu nome? Não jogue palavra ao vento Sinceramente, cê veio batalhar, cê tá perdendo o tempo Só que agora você fica só Realmente, a gastação é ideologia, a dupla tem os dois Entende a diferença? A rima na sessão AK-47, Looney Tunes, a ficção É tipo o Minitrix, nesse detalhe Só que eu não sou o quatro braços, eu sou o quatro punchline Aí moro aqui, tu não aguenta Faça o meu pistadinho menor, aquilo na base não sustenta Punchline, punchline, sua casa cai Coco do Parolito, passe do Mordecai Eu gosto muito, não tô pagando o tempo Você vai ficar doente O cara tá rompendo a onda toda Até ele, piculeão Bem pulou Mas já era colocou, você vai cheirar a boca alto Rapaziada, foram virar Depois tá bom aí, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer Até falaram de desenho, eu chego no cantinho Que mano que te vence, até não foi braquinho Entende meu parceiro, na moral Vai ser vocês é muito fácil, fácil, fácil Vencer nesse pessoal Tu quer falar de desenho parceiro aqui pra mim Só que é hora de aventura, chegou o seu fim Só que eu faço hip hop aqui com amor Não é Jack, na batalha eu sou Jack Estripador Jack Estripador não improvisado Essa batalha você tá sendo amigo, é estrupado Por ver, tem todos matando, desmolvendo E aqui meu voce, eles tá perdendo Tá tranquilo, cê só falou merda aqui no free Aí tem que chamar os nossos pra limpar com o flow garim Tranquilão meu mano, cê sabe que hoje eu vou te agredir Só que a rima agora tudo é um falhão Falou de Jack Estripador, meu rap é uma navalha Entende? Eu chego aqui somente pra gastar E hoje ela passa na sua jubilá Não é Jack, meu parceiro aqui, a rima que te engancha Eu sou o Jack Estripador e hoje tu anda na prancha Quanto hip hop, meu parceiro aqui você perde Tá ligado mano, contra mim tu não compete Tem que chamar o Nottos, eu sigo improvisando Porque se gosta na batalha não tá aguentando Eu tô tranquilão, chama o Nottos lá Porque você sozinho não aguenta aí Para a boca mano, na batida você sempre erra Você tem o flow na talha, só que o jay do motos erra Falou na balha, tranquilo se atrapalha Só que não batalha, você sempre joga a toalha Ei, ei Aí rapaziadinha, eu gostaria de dar mais um aviso Tá ligado mano? Se der um papo ali, tá ligado? Tipo, é sempre bom, acho que essas paradas tem que ser dita Tá ligado? Se der um papo ali de estupro, tá ligado? E essa parada, tipo, não é gastação É hipótese alguma, tá ligado? Não é motivo de gastar Tá ligado? Feminicídia é uma parada que existe, mano Tá ligado? E essa parada não pode ser gastada Então, lembrando aos MCs, por favor Vejam o que vocês estão falando na rima de vocês Essa parada não é brincadeira Estupro não é brincadeira Então, vamos votar aqui agora Vamos decidir aqui, por favor E... Puxa aí, por favor Eu acho que a melhor dupla foi a dupla do meu mano Calete, levanta a mão e faz barulho, por favor Marquinhos achou que a melhor dupla foi a do mano B Faz barulho Pra que eu vim mais legal só Para o B Boa Do palo, do calete, pra que vocês possam ficar na próxima fase